Nós estamos trabalhando muito, hein, Maria Clara? Eu vou fazer uma surpresa... Oi, galerinha! Oi! Hoje somos o Minecraft pra fazer o crédito! Nós vamos aumentar o tamanho da nossa casa, galerinha! A gente quer fazer uma casa bem legal, que vai ser onde a gente vai morar no Minecraft, né, Maria Clara? Isso mesmo! Vai ser muito divertido, Maria Clara! Mas pra gente poder aumentar a nossa casa, Maria Clara, a gente vai ter que buscar os recursos, vamos ter que pegar madeira, pegar pedra, né, Maria Clara? Então, assim, Maria Clara, vamos definir as tarefas aqui, então. Então, o Titi pensou o seguinte, você vai coletar madeira e vai fazer o terreno em frente da nossa casa e o Titi vai buscar pedra. Tá bom, eu vou anotando aqui. Então, vou fazer as ferramentas pra você e pra mim e a gente vai atrás dos recursos e vamos fazer uma casa bem bonita, Maria Clara, pode ser? Vamos, pode ser. E galerinha, já quero avisar, se vocês gostarem da nossa casa, coloca hashtag casa, se vocês adorarem a nossa casa, né, Maria Clara? Isso mesmo! Eu vou fazer três machados de pedra, tá? Eu vou fazer a espada pra você também. E eu vou fazer pá pra você de pedra também, eu vou fazer quatro, porque eu acho que vai ser... Pra que fazer esse, Titi? As pás é pra você pegar o barro pra colocar aqui na frente, tá? Eu vou fazer uma espada pra você... Pása é uma espada. Pega a espada aqui, ó. A Maria Clara tá trabalhando, galerinha. A Maria Clara tá trabalhando, Titi ainda não tá trabalhando, mas eu vou trabalhar também, galerinha. Isso... O que eu vou fazer? O sol tá se pondo. Então, o Titi não vai ter como sair agora. Eu vou ajudar a Maria Clara e quando escurecer, o Titi vai dormir e vai partir logo do nascer do sol pra buscar mais recursos pra gente, tá, Maria Clara? Eu vou dormir, vamos dormir, Maria Clara. Agora eu tô dormindo. Ah, eu já tô dormindo, eu tô dormindo, Maria Clara. Agora, fecha a porta e o Titi esqueceu de fechar a porta e entrava o bicho aqui dentro. Amanheceu. Bom dia, Maria Clara! Bom dia, bom dia! Vamos trabalhar, Maria Clara? Bora trabalhar. Eu vou pro lado de cá, que foi onde a gente nasceu, que lá tem... tem... tem uma caverna. E você fica aqui trabalhando, tá? E pega muita madeira, Maria Clara, e faz o terreno pra gente, que o Titi tá indo atrás de pedras e muitas pedras, Maria Clara. Eu sei que tinha uma caverna por aqui, porque a gente passou por ela. Nossa, tem umas pedras diferentes ali, galerinha. Então é isso, galerinha! Vamos pegar muita pedra. Aqui tem muita pedra. O Titi já vai... Eu já tô pegando pedra, Maria Clara. Você tá fazendo aí as coisinhas aí? Tô, tô pegando aqui a madeira, a madeira. Olha esse graveto. Eu tô muito ansioso pra fazer essa casa, Maria Clara. Eu tô com uma ideia muito boa. Eu tô... Não, eu não vou dar spoiler, Maria Clara. Eu não vou dar spoiler. Vamos fazer a nossa casa. Vamos pegar os recursos. A gente faz a nossa casa. E depois a galerinha vai falar se ficou bonita ou se não ficou bonita, hein, Maria Clara? Eu vou colocar umas tochas aqui. Porque pra não nascer bicho aqui, porque o Titi morre toda vez pra bicho. Eu vi um monte de carvão. Nossa! Você viu carvão? Ai, meu Deus do céu, galerinha, aranha. Meu Deus, mata ela. Mata! Ih, galerinha, matei, tem outra, tem outra. Vamos, vamos, vamos. Ai, Maria Clara, aranha. Você tem medo de aranha, Maria Clara? Não. Matei, yes, galerinha, yes. O Titi não tem medo de aranha. Eu tô aqui pegando madeira, né, galerinha? Maria Clara, eu tô voltando com as pedras, então. E qualquer coisa eu te ajudo aí pra gente poder começar a construir nossa casa, galerinha. Ah, já sei o que eu vou fazer, Maria Clara. Enquanto você faz isso, eu vou pegar um apá e vou buscar areia. O que você acha? Pode ser, pode ser. Pra gente fazer vidro e fazer nossas janelas, galerinha. Vai ficar muito bonito a nossa casa, porque ela é alta. E a gente vai poder colocar uma janela pra ver o mar, Maria Clara. O que você acha? Boa, velho. Maria Clara, a nossa mesa de trabalho tá aqui. Coloquei no chão, porque ela não ocupa espaço e fica muito bonito, né, Maria Clara? Verdade. Nossa, tá escurecendo. Acho que eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou trabalhar aqui perto, Maria Clara. Eu vou pegar barro. Maria Clara, eu vou voltar aí pra gente poder dormir. Pode ser? Pra gente poder trabalhar mais? Então vamos dormir, Maria Clara. Vamos tirar mais uma só daqui enquanto a noite passa pra gente poder acordar muito animado e feliz. Maria Clara, então pronto. Então você pode pegar um pouquinho de barro. Eu vou pegar areia, Maria Clara. Eu vou lá do outro lado pegar areia, tá? Eu tô pegando muita areia, Maria Clara. Vou pegar muita areia pra gente fazer vídeo, tá? Confessa, eu não gosto de pegar areia. Eu acho muito chato pegar areia. Eu acho chato. Vai. Você gosta? Eu preciso pegar areia. Eu já fiquei. Maria Clara, acho que tá bom de pegar barro, tá? Pode voltar, a gente divide os barros e a gente trabalha junto, fazendo juntas coisas. Enquanto isso, enquanto isso, eu vou colocar a areia pra fazer vidro, tá? Ai, meu Deus. Não acredito. Oh, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você tá perdida. Eu tô tentando ir pra casa. Ai, meu Deus. Essa Maria Clara perdeu. Gente, agora o que eu vou fazer sem a Maria Clara? Peraí que eu vou tentar ir pro ponto mais alto. Eu vou subir no ponto mais alto também pra ver se eu encontro você, tá? Ai, te achei, te achei. Olha aqui, na mão tem a sua esquerda. Ali! Achei! Achei a Maria Clara! Uhul! Que coisa boa! Vem, Maria Clara. Então, vamos, Maria Clara. Vamos pra lá. Vamos fazer pra gente fazer essa nossa casa bem legal e bem rapidinho. Porque eu tô muito ansioso pra ver como é que ela vai ficar, Maria Clara. Eu vou pegar aqui umas florzinhas amarelas pra gente coloreir a nossa cama, tá? Tá. Vamos que tá escurecendo. Vem, Maria Clara. A casa tá aqui em cima, tá vendo? Uhum, tô vendo. Mas espada na mão. Espada na mão, galerinha. Que se não... Que se não vai dar bem ruim, né, Maria Clara? Vem, vem, vem. Fecha a porta, fecha a porta. E vamos, galeria. Agora, o dia de hoje, Maria Clara, a gente vai fazer o terreno e iniciar a nossa casa, tá? E vamos demolir a casa pra gente fazer uma casa muito mais bonita. Devolimos a nossa casa, Maria Clara. Devolimos a nossa casa toda. Meu Deus. Isso aqui vai ser, vai ser como fosse o nosso jardim. Essa parte daqui. Vamos fazer um buraco assim, ó. Porque a gente vai fazer o nosso chão de madeira. O que você acha? Mandeira. Eu vou fazer as paredes aqui e depois a gente quebra a pedra pra fazer as portas e essas coisas se precisar. Nossa, galerinha. Nossa casa vai ficar muito grande. Vai ser uma mansão, Maria Clara. A gente vai fazer uma mansão. Mansão. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. E galerinha, se vocês estão gostando desse vídeo, chegou a estar aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e o que mais, Maria Clara? Compartilhar o vídeo com seus amigos. E deixa muitos comentários, galerinha. Se você estiver gostando da nossa casa, se você gostou da nossa casa, você coloca a hashtag casa. E é isso aí, né, Maria Clara? A gente vai fazer aqui, ó, quatro níveis, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Quatro níveis, tá? É. Onde a gente faz a nossa porta? A gente vai fazer a porta pra cá ou a porta pra cá? Então aqui, ó, vamos fazer a parede até aqui, ó. Pronto, Maria Clara. Agora a gente tem que subir a parede nesse nível. Meu Deus, que casa grande. Eu acho que eu nunca fiz uma casa desse tamanho no Minecraft, Maria Clara. Pronto, Maria Clara. Pode fechar aí agora. Eu vou pegar uma escada pra gente fazer o teto. O que você acha de fazer o teto? Você colocou as madeiras aqui? Não lembro. Ah, eu tenho a porta, eu tenho a porta. Eu vou colocar a porta aqui. Eu vou colocar a porta. A porta, então. E a porta tá abrindo pro lado errado. A porta tá abrindo pro lado errado, galerinha. A porta aqui, você sai pra onde entra e entra pra onde sai, entendeu? Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. É, é, é mais ou menos. Olha aqui, Maria Clara. Já vou dar uma prévia de como vai ser nossa casa. Olha só. Será que você é? Ficou muito bonita, hein, Maria Clara? Agora é o seguinte, eu vou pegar uma escada pra gente poder subir e fazer o teto. Vamos fazer ela, sabe de quê? De tábua de carvalho, tá? A gente vai fazer ela tipo de cogumelo, igual a gente fez naquelas outras. Lembra? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro como é que você faz, mas vai ficar muito legal na nossa casa. Tá, tá, vai ficar muito bonito. Eu acho que a galerinha vai gostar demais da nossa casa, porque eles sempre falam Maria Clara, sabe como é que eu vou fazer o teto, assim, a ponta do teto? Sabe como é que eu vou fazer? Surpresinha, galerinha, surpresinha. Mas vai ficar muito legal. Vai ficar muito bonito. Termina essa voltinha, Maria Clara, termina essa voltinha, que eu vou buscar a surpresinha do como vai ser o nosso teto. Vamos ver se a gente consegue terminar antes de anoitecer. Olha só, galerinha, como é que vai ser o nosso teto. Vai ser de vidro, Maria Clara. A gente pode ver o céu quando a gente for dormir. Será? Vamos ver pro lado de dentro. Olha só, galerinha, como é que ficou a nossa casa. Meu Deus, vamos ver pro lado de dentro, Maria Clara. Vem, 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 vem. Vamos com muito cuidado. Uau, Maria Clara! Maria Clara? Tô tudo errado. Tô tudo feliz. Tô tudo errado, galera. Ai, Maria Clara, olha o nosso teto, Maria Clara. Galerinha, vocês gostaram do nosso teto? Se gostou, já deixa a hashtag casa e tá ficando muito legal. Só porque agora eu vou colocar tochas, Maria Clara, porque senão vai ficar muito escuro aqui. Agora aqui, Maria Clara, o que a gente pode fazer? Tem um cercadinho. A gente podia colocar um cercadinho aqui pros monstros não virem por enquanto. Aqui, ó. Pronto. Agora não vai vir monstro. Eu vou colocar algumas tochas aqui. Pronto. Nossa porta aberta pro nosso quintal. Maria Clara, o que você achou da nossa porta de vidro? Eu gostei muito. Eu adorei. Ficou muito bonito. Eu adorei, galera. Ficou muito bonito. Onde você quer colocar a cama, Maria Clara? Onde a gente coloca a cama? A cama. A sua caminha tá aí e a minha tá comigo. Onde você quer colocar? Eu vou colocar a cama aqui. Eu vou colocar aqui a minha. Eu vou colocar aqui. E aí, a gente tem que fazer buraco agora, Maria Clara, pra gente colocar janela. Maria Clara, eu vou organizar aqui, tá? Eu vou ver onde eu coloco a nossa fornalhas. Eu acho que ela pode ser aqui, as nossas fornalhas, galerinha. Esse daqui vai vir aqui, galerinha. Titi, aí o que você achou? Muito bonito, Maria Clara. Eu posso dar uma dica? Faz quatro pra cá também. Vai ficar bem bonito. Maria Clara, eu gostei. Adorei a sua ideia. E o Titi vai organizar o baú. O que mais aqui? E aí, o céu e passamos a noite. Nossa, galerinha. Ficou dia, o Titi nem viu. Nós estamos trabalhando muito, hein, Maria Clara? Desculpa, eu quero ver. Eu vou fazer uma surpresa. Ai, tão creepy, Maria Clara. Olha isso, Maria Clara. Olha aqui. Ah, não. Oh, creepy. Tio creepy. E o Titi quase morreu. Oh, seu creepy. Eu não acredito que ele fez isso. Eu abri a porta e ele tava aqui fora esperando. Vamos arrumar essa bagunça, Maria Clara. Vamos arrumar essa bagunça aqui. A gente vai precisar aqui do vidro. Deixa eu colocar o vidro. Pronto. Preciso de mais uma pedra. Pedra. Cadê mais uma pedra? Gente, que creeper. O que ele fez, gente? Esse creeper. Eu não acredito que ele fez isso. Porque esse creeper, ele quebrou a nossa entrada. Pronto. Fiz isso, Maria Clara. Eu queria fazer uma surpresinha pra Maria Clara. Maria Clara, eu vou fazer uma surpresinha pra você. Enquanto a Maria Clara organiza, eu vou fazer... Ai, meu Deus. Às vezes dá bem errada com as coisas. Porque às vezes... É, meu negócio. Maria Clara, eu morri. Eu morri. Onde eu nasci? Nossa, eu nasci lá do outro lado, galerinha. Nossa, o Titi morreu. Maria Clara, o jogo não quer deixar eu fazer surpresinha pra você. Eu fui fazer surpresinha e tinha um creeper. Ai, eu fui fazer a surpresinha, morri. Eu vou falar pra você, tá muito bonita a nossa casa. Daqui onde eu tô vendo. Tá muito bonita. Eu tô colocando luzes aqui ao redor da nossa casa, Maria Clara. Pra afastar os bichos. Agora eu vou fazer a surpresinha da Maria Clara, que ela teve essa ideia. Maria Clara, vem aqui fora pra você ver um negócio. Vê se você vai gostar. Flores. Gostou? Dá bem a surpresinha pra você. Adorei. Mas eu vou fazer mais janela, tá muito bonita essa casa. Tá, tá sem janela. A gente vai fazer agora, Maria Clara. Porque tem que ter janela. Sim, eu vou fazer aqui na nossa área de trabalho toda. Na nossa área de trabalho toda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar esses dois níveis aqui, ó. E vou fazer lá toda de janela, Maria Clara. É o que eu tava pensando. Ficou legal, né? Você tem vidro? Eu te dei vidro, você tem? Tenho. Pega um pouquinho aí. E pode completar. Eu vou fazer dois níveis pra cá também. Nossa casa vai ser uma casa bem iluminada. Você tem vidraça? Sem seu bloco, é vidraça. Acho que eu tenho. Acho que eu coloquei. Completa aqui a vidraça. Vamos lá, vamos lá. Yes, Maria Clara. Vamos completar aqui também? Vamos fazer uma casa bem aberta, iluminada? Assim bem... O que é que você acha? Boa vez ela. Yes, galerinha. Olha a nossa casa. Como ficou a nossa casa. Ficou muito legal. Eu gostei. Vamos, vamos, vamos. Eu vou dormir. A minha cama daqui. Tô dormindo, galerinha. Maria Clara, então é isso. Finalizamos a nossa casa. Eu gostei muito, Maria Clara, da nossa casa. Eu também. Eu adorei essa parte aqui de fora, ó. Você gostou das florzinhas? Ficou muito divertido. E essa casa tá muito, muito maior do que a casa, a outra nossa casa improvisada, né, Maria Clara? E o que eu mais gostei foi o nosso teto de vidro. Ficou muito lindo. E a nossa porta de vidro, Maria Clara. Olha só que lindo essa vista, galerinha. E, galerinha, se vocês gostaram desse vídeo e gostou da nossa casa, se você gostou da nossa casa, coloca a hashtag casa. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça, vai deixando o seu like, like, like. Se inscreve no canal. E o que mais, Maria Clara? Compartilhe o vídeo com todos os meus amigos e deixe vários comentários pra gente. Então vamos lá, Maria Clara. Vamos despedir de todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.